Oi pessoal, eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. O trabalho do nosso convidado tem a graça do clown, do palhaço, o vigor do moleque, da molecada e a delicadeza da música mineira. Estamos falando do Marco Aúr, músico, educador, um facilitador que facilita como ninguém o caminho para a felicidade das crianças. Esses seres humanos do futuro estão presentes entre nós. É desse universo rico da criança e da música que nós vamos conversar com o Marco Aúr nesse episódio do Ilustre Podcast. Oi Marco, bacana falar com você aqui no Ilustre Podcast. Obrigado por aceitar o meu convite para participar aqui dessa prosa boa que a gente vai ter. A gente vai começar a falar de um ambiente, de um estado, até de um estado de espírito que você conhece tão bem, que é Minas Gerais. Você cresceu nesse ambiente, desse estado tão peculiar, tão cheio de música, rico em música, rico de interior e de interiores, né? Conta aí pra gente desse seu ambiente de infância, como era esse mundo que parece tão distante por conta até da tecnologia. Mas no seu caso você cresceu numa comunidade, numa aldeia. Conta aí desse ambiente no qual você floresceu mais tarde para a música. Obrigado pelo convite. Adorei essa possibilidade de a gente conversar um pouquinho no seu podcast. E você falou dos interiores de Minas, que parece uma coisa enorme e realmente é, num sentido mais vivencial e até psicológico, né? É enorme mesmo, é um mundo, né? Mas eu nasci no interior e fui criado perambulando entre dois tipos de ambientes diferentes. Um que era o interior de aqui, perto de Belo Horizonte, que é Caeté. E outro, Alfenas, que é o interior do sul de Minas, né? Onde a minha mãe nasceu e a gente ia muito pra lá nas férias. Então eu pude viver dois ambientes bastante distintos e todos dois dentro do interior, né? E Caeté realmente era como se fosse uma aldeia, como você disse, né? Porque é uma cidade pequena. E a gente vivia, eu nasci, meus pais tinham uma casa na praça, na praça da cidade, assim. Numa das praças principais da cidade, que era perto da minha escola. E esse ambiente da praça era uma delícia, porque ali a gente encontrava as crianças, nossos amigos, né? E que de certa forma eram parentes, né? Porque a gente viveu a vida toda, a minha infância toda junto. Então era como se fossem irmãos e irmãs, era muito gostoso isso, né? E então eu acho que a tecnologia, ela, embora tenha aproximado pessoas que morem bastante distantes, quer dizer, o mundo inteiro tá aqui perto da gente, ela nos deixou muito só também, sós também, né? No interior a gente realmente encontrava as pessoas, a gente encontrava a natureza, a gente encontrava um ambiente favorável pra brincar, pra trocar, pra conversar, pra cantar. A gente vivia para o externo também, sabe? A gente crescia interiormente, mas a gente vivia em contato com as coisas externas, né? De uma forma real e maravilhosa, né? Hoje em dia não é muito assim, né? A gente tá dentro de uma máquina, né? Eu tô numa máquina conversando com os meus amigos, né? Mas uma coisa interessante que aconteceu não faz muito tempo, é que eu e minha esposa resolvemos comprar uma casa, construir uma casa, na verdade, aqui em Belo Horizonte. E a primeira coisa que a gente resolveu construir, vamos dizer, né? Foi um quintal, um quintal parecido com o quintal da minha avó lá em Caeté. Essa é uma coisa, é um sinal grande da necessidade que a gente tem de ir pra fora, de encontrar coisas reais, né? Por outro lado, eu tive Alfenas, que é o sul de Minas. Aí é uma outra vertente de interior, que é o interior mais rural mesmo, né? Meus tios tinham plantação de café, de batata, e aí lá a gente tinha contato com esse tipo de coisa que era enorme, grande também, né? A gente se perdia na plantação de café e era isso. Esse contato com a natureza foi fundamental na minha criação, né? Marco, e a música? Quais são as suas influências musicais? Aquela música que você ouvia no rádio? Aquela música que você ouvia e via na televisão? Aquela música que falava no coração? Conta aí desse despertar da música através das audições aí, do ambiente e por fim e no começo dos seus estudos nessa área, né? As minhas influências, eu acho que mais do que um artista em especial, assim, eu acho que eu tive influência de um ambiente musical. A cidade onde eu nasci, ela era uma cidade, ainda é, uma cidade muito musical e na época de músicos excelentes, sabe? Eu me lembro, meu pai, ele era dentista, mas ele gostava muito do ambiente boêmio, das serestas, dos cantadores de, enfim, que cantavam nos bares, lá em Caeté e tal. E esses serestelhos, eles passavam na nossa casa sempre, porque papai sempre estava lá, oferecia para eles um tiragosto, uma cachaça, então, se eles não passavam lá em casa no começo da noite, eles passavam no final da noite. Esse ambiente foi muito importante para mim, eu vi pessoas tocando muito bem, sabe? Tocando clarineta, tocava demais, tocando violão. Eu me lembro do seu Machadinho, eu me lembro do seu Machadinho, que era um violonista maravilhoso. A sonoridade do violão dele, eu me recordo até hoje, muito presente, era uma marca fundamental, assim, na sonoridade que eu depois buscava. Ele tinha a baixaria do violão na serestas, é muito importante, né? Depois veio a ser o violão dos sete cordas e tal, mas eu me tornei baixista, muito influenciado por aquilo que ele fazia. Depois tinha a Semana Santa, a banda de música, o sino da igreja, os corais, as fanfarras de 7 de setembro, né? Eu participei de tudo isso, escola de samba, eu tocava também, isso criança, 10, 11, 12 anos, sabe? E eu aprendi, então, violão com os seresteiros, depois eu entrei na banda de música, aprendi a tocar clarineta, saxofone. E as minhas influências vieram disso, da música portuguesa, da seresta, isso foi fundamental, né? E não sei, depois eu vim pra Belo Horizonte, ah, também em Caeté, eu me lembro da experiência do rock, né? Que foi muito marcante pra mim, a gente ouvia muito Queen, depois Led Zeppelin, né? Nossa, eu lembro quando chegou Led Zeppelin, que maravilha, né? Eu ficava com medo daquele som obscuro e profundo e misterioso, né? Que o Led tinha pra mim, um menino de 14 anos, assim, né? Aquilo me soava, mexia com as minhas questões psicológicas mais interiores, né? De desejos, de, não sei dizer, assim, então essas experiências todas me marcaram muito. Eu lembro que voltando, depois de muitos anos, eu falava, ah, eu preciso voltar pra banda de música e tocar de novo. Eu fiquei indo em Caeté pra tocar na Semana Santa com a banda de música e foi tão marcante pra mim aquilo. É tão constituinte, assim, do meu ser musical, tocar aquelas marchas fúnebres e caminhando pela cidade. Aquela cena, né? Como se fosse um teatro ao vivo, né? Cheio de significados religiosos e tudo, né? Mas isso me marcou profundamente, assim, essa dor da Semana Santa, essa tristeza. Saber colocar em arte, na música, toda essa dor que a gente experimenta na Semana Santa. É uma dor comunitária, né? Do Cristo ali e nossa também, da humanidade, né? Então isso tudo me marcou demais. Depois eu vim estudar, quer dizer, uma longa história, né? Mas foi por aí. Já que a gente falou de influências, de estudos, de experiências, conta aí da sua dissertação de mestrado. Vou tomar fôlego aqui pra dizer o nome completo aqui da sua dissertação. As canções de roda na creche, jardim e felicidade. Cenário vivo para o exercício do olhar. Um estudo autoetnográfico. É a dissertação que você defendeu na UFMG em 2011, que é resultado da sua vivência como educador. E também do livro que você publicou na Itália. Não é só meia hora de canto. Eu acredito que esses trabalhos aí digam das mesmas experiências que você teve e que você descreveu na sua dissertação de mestrado. Então, pra responder essa pergunta, assim, eu queria falar um pouco sobre as cantigas de roda, né? Porque eu percebi que as cantigas de roda são a melhor música pra infância, sabe? Porque ela coloca a criança uma diante da outra. A roda tem esse, vamos dizer, esse poder, né? De fazer com que as crianças, elas dividam aquela experiência com os outros sem se colocar de uma forma impositiva, né? A roda é muito generosa, né? Então, você é convidado a dar a mão, você é convidado a se controlar, sabe? A observar a reação dos colegas. E você é sempre um convite, né? Você é convidado a abraçar, você é convidado a ir no centro da roda e ficar quieto lá, quietinho, no centro da roda pra gente cantar pra você, né? É muito generoso isso, né? Você imagina uma criança que vive numa situação de violência em casa, né? Ou de ausência, de abandono, né? Então, quando a gente coloca... Normalmente, uma criança dessa é muito reativa, se torna violenta, né? Então, quando você convida a criança pra ir no centro da roda e canta pra ela, é impressionante observar a reação dessa criança e como essa música cantada por todos, todos, né? Vai te conduzindo pra um estado mental, amoroso, né? Você se sente amado ali. Então, a cantiga de roda é impressionante. E depois, normalmente, a roda faz isso, né? Você vai pro centro da roda e muitas vezes você tem a chance de convidar outra pessoa pra ir no centro do seu lugar e nesse momento você dá um abraço, né? Então, isso tudo é muito transformador, né? Eu parti desse princípio, sabe? Pra construir a minha dissertação, sabe? Desse poder de troca da cantiga, né? Troca de conhecimento também, né? Troca da sua persona, né? Como você é importante pra todos nós, né? Então, é isso. E além disso, é um jogo, né? A cantiga de roda é um jogo que você, de repente, pode falar, pode mostrar a língua, pode falar, pode falar, né? Faça uma careta pra quem não gostar e abraça a criança que você gostar mais, por exemplo, né? E aí, você faz uma careta pra lá. Você tem essa dualidade, né? Você pode colocar aquilo que você não gosta ou aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que você gosta. É um jogo muito interessante, né? E o desenvolvimento da criança passa muito por isso, né? Pelo jogo, pra experimentar de forma lúdica as coisas que muitas vezes poderiam ser traumáticas, né? Eu me interessei muito por essa questão e também pelo viés musical disso tudo, né? Como que é a nossa cultura, né? Essa música venceu o tempo. Ela vem vencendo gerações, né? Vem fazendo parte da formação, do rosto, né? Daquilo que é o brasileiro, né? Do negro, de todos nós, né? Do português, né? Muito da cultura portuguesa nas cantigas de roda, né? Então, é isso. Me interessei muito por isso. E quando eu mostrei pra minha orientadora do mestrado, ela achou muito legal e achou que deveria ser uma autoetnografia, né? Eu tava muito envolvido nela. Então, eu não tava contando a história dos outros, né? Tava contando a história de mim mesmo ali dentro, né? Porque muitas coisas aconteciam comigo. Eu era protagonista de muita coisa também. Passa um pouco por aí. Marco, antes da gente comentar os seus discos pra gravadora Kwarupi, uma curiosidade que eu tenho é a seguinte. Você acredita que a sua música feita pra crianças tenha características predominantemente masculinas? Porque eu noto que é uma música da brincadeira, do vigor, da molecagem, da zoeira, que pode ser atribuída principalmente aos meninos, né? E a música feita pelas cantoras, compositoras, educadoras, a música infantil feita pra consumo nas escolas, pra aproveitamento nos espetáculos públicos, né? É uma música mais lírica, uma música delicada. Diz aí se você acredita que haja características dos meninos, dos garotos, dos moleques aí na sua música. Adorei essa pergunta porque ninguém nunca me falou sobre isso e eu acho que, de certa forma, você tá bem certo, assim, né? Eu me lembro que quando eu tava pensando em fazer a capa do CD, sobretudo o CD no maior pique, eu queria fazer quadrinhos e queria que fosse um desenho bastante masculino, desenho de menino mesmo, e não de menina, mas que tivesse uma característica de menino mesmo. Depois eu mudei de ideia e tal, mas eu tenho, sim, eu acho que sim, tem uma coisa do moleque, né? do masculino, né? Mas eu tô pra te dizer que esse CD, ele nasceu mais da... Claro, tem toda a minha... Vem com a bagagem da minha infância, né? Eu não posso ser diferente disso, né? Mas eu acho que esse CD brotou muito da experiência da paternidade e foi um... Eu sou pai de menina. Então, tem os sentimentos da menina, tem duas músicas sobretudo, né? Que é Se Você Quiser e Me Abraça, que são bastante... Não digo femininas, mas dessa relação de paternidade com o feminino, né? Mas adorei a sua percepção. É a primeira vez que alguém percebe isso, assim. E vamos começar aqui com os nossos finalmentes, já agradecendo ao Marco pela gentileza de atender o Ilustre Podcast, com esse universo tão rico e tão melódico, tão sublime e tão intenso que é o da infância, né? que o Marco retrata tão bem e participa tão bem e constrói tão bem junto com a criançada. Os trabalhos que eu queria que o Marco comentasse são CDs no Maior Pique e a Missa dos Meninos. Quais são as peculiaridades, as características desses trabalhos e o que os diferencia? O primeiro, o CD no Maior Pique e o segundo, a Missa dos Meninos. Então, uma coisa engraçada é que a minha força criativa, eu acho que ela vem de muitas coisas e tudo, mas o que a torna bastante original nem é o que eu sei muito, mas eu acho que ela passa pelo que eu não sei. Eu não sei tocar muitos instrumentos, no entanto, eu toco. Eu não sou um cara da literatura, no entanto, eu escrevo. Eu não sou um grande cantor, no entanto, eu canto. E eu trabalho com todos esses elementos sempre me desafiando. Então, por exemplo, no CD no Maior Pique, eu queria cantar com a voz de avô, com a voz de homem, avô, uma voz grave. Aí eu fui entender que eu consigo cantar meio parecido com o Elvis, sabe? E eu gostei muito disso. E foi numa época que eu estava passando por um problema vocal bastante sério, sabe? Que eu não estava conseguindo alcançar notas agudas. E aí eu entendi, falei, nossa, então, se eu cantar no grave, vai ser muito legal, vai ter uma doçura, assim, sabe? E também aquela coisa gostosa do Elvis cantando, né? Então, é mais ou menos assim. Eu não sei tocar... Eu sou baixista, né? É o instrumento que eu acho que eu toco melhor, assim, e que eu acho que me representa melhor. Eu contrabaixo. Mas eu sou obrigado a tocar violão por conta das aulas e tudo. Então, tive que me desenvolver um pouco no violão. Mas eu não sou violonista. E isso é muito interessante, porque eu sou obrigado a buscar caminhos diferentes. Eu não sei muito os clichês de violão, de guitarra, sabe? Quem fala com bastante propriedade sobre isso é o meu produtor, Luiz Henrique. Como eu não sei, e como eu sou baixista, eu penso no violão sempre como um baixista tocando violão. Então, eu sempre busco uma coisa bastante original, assim, eu sou um pouco autorreferente, e isso tem uma graça. Para mim, tem uma graça, sabe? Porque eu estou buscando caminhos novos. E depois tem uma coisa bastante, que eu até escrevi um pouco na capa desse CD, no maior pique, é que eu tenho uma... Eu busco o gesto musical, sabe? O gesto. Mais do que a precisão, para mim, o que importa é o gesto. Então, eu me considero um pouco um palhaço, um clown, tocando vários instrumentos que ele muitas vezes nem sabe tocar. E é claro que depois que eu invento o gesto, eu treino, estudo, 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 para poder fazer de uma forma bastante eficaz e tal. Mas eu gosto de buscar o efeito, né? E é isso, sim. Eu acho que isso tem bastante graça, sabe? E esse CD tem essa coisa da brincadeira e de buscar surpreender as pessoas de forma musical. A missa dos meninos, ela nasceu de uma experiência de católico, de quem vai à missa nos domingos, né? E a minha paróquia aqui perto de casa é uma paróquia que a gente canta muito durante a missa. Você canta e a música é uma coisa importante durante a missa. E indo lá, eu observei que as crianças participavam muito pouco. E eu falei, puxa, talvez porque elas não sejam protagonistas da missa. E quando eu era pequeno, a gente era protagonista, eu era coroinha na igreja, a gente cantava no coral. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para isso. E aí eu fiz um CD pensando nas crianças, em todas as etapas, sabe? Desde cantar a tocar o violão. Então, é um CD que o violão trabalha mais com os bordões, com as notas, com os acordes com cordas soltas, né? De forma que eu coloquei também a cifra na capa do CD, no encarte, que uma menina, um menino de 12, 10, mais de 12 anos, por exemplo, pode pegar o CD inteiro e tocar no violão. Eu pensei nisso, assim, um CD que tivesse todas as partes da missa e que as crianças pudessem ser protagonistas da missa. Participar de uma forma bastante ativa. E é isso, deu certo. Fui convidado a assistir crianças cantando e também cantando junto com elas em diversas ocasiões aqui. Mas eu queria te agradecer muito pelo papo. Eu adorei, assim, até para te conhecer melhor nesse seu trabalho como jornalista, como alguém interessado também em conversar sobre arte. E eu já tinha visto, e já tinha, inclusive, ganho de você uma caricatura linda que eu tenho aqui. e, enfim, adorei bater esse papo com você. Obrigado. Um abraço. Antes de a gente encerrar este episódio do Ilustre Podcast, vamos passar o site do nosso convidado, www.marcoaur.com.br O que a gente comentou aqui, o que a gente falou aqui, é uma pequena, uma ínfima amostra desse universo chamado Marco Aur. Vai lá que você não vai se arrepender. Você vai ter grandes momentos aí de enlevo, de poesia, de se lembrar da sua infância, e de se lembrar que existe uma coisa chamada felicidade. Eu sou Érico San Juan, e este é o Ilustre Podcast.